Olá, podcasts! Bom, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com o Delico Convida, hoje recebendo essa figura ilustre com quem eu tive o privilégio de tocar uma vez na vida lá no Jô e hoje aqui, depois a gente se encontrou em Lins, fomos fazer um evento lá num resort maravilhoso e aí eu aproveitei o ensejo e falei, pô, Azoli, você podia ir lá no programa, ele falou, você é muito solícito, cara, você é um cara muito querido. Prazer é todo meu, pô. E hoje estamos aqui para conversar, o Delico Convida, estamos aqui através do Olá Podcasts ou então através das suas plataformas de melhor acesso, Spotify e YouTube, você consegue ouvir todos os conteúdos de todos os podcasts da Olá Podcasts, inclusive o Delico Convida. Muito bem? Queridão, você é de São Gonçalo, o que te fez ir para Santo André, meu amigo? Hoje eu fui buscá-lo em Santo André. Minha esposa, Carol Duarte, ela é a culpada de eu morar em São Paulo há 12 anos. Ah, você foi atrás da sua esposa. Esposa e empresária, jornalista. E ela é de Santo André? Hã? Ela é de Santo André? Ela é. Ela é aqui de São Paulo, né? Então, e por que Santo André? É o Santo André porque, na verdade, quando eu a conheci, é uma história também interessante até te contar. Vai lá, vai lá, vai lá. Conheci lá no antigo Clube A. Ô, que beleza. Fazendo show com o Serial Funkers, que é uma banda da pesada. Porra, esses caras mandam muito. Muito legal. Um abração para a rapaziada. Esses caras mandam muito bem. Aquele cantor lá do Serial é maravilhoso. Sim. O cara canta muito. E eu também fui fazer uma participação especial. Rapaz, por acaso, nesse dia, eu fui lá na Zara, comprei um terno preto lá no ovo. Bacaninha. É, porque eu falei, pô, a banda, os caras são alinhados. É, todo mundo se vai se pôr na estica. É, eu tenho que chegar bem na foto. Aí já comprei um terno, tô com o perno zerado, meti um tênis. Que beleza. Tava tudo certo. Beleza, fazer show com o Clube A. Chego lá, tô fazendo show aí. Tô sentado, esperando a minha vez, assistindo o show da banda, sentado no Clube A, nas cadeiras chicas e tal. Sim, poltronas. Aí, de repente, esticou uma cabeça, assim, de uma loura de uma olha verde, deu só uma olhada. Ela só deu uma olhada, bastou uma olhada, né? Inclusive... Engatou na hora. Na hora, rapaz. Aí eu fui pro palco tocar e eu já fiquei mirando, né? Você já tava fazendo show pra ela. Já, na mira. Espetacular. Tava mirando já, olhando, ela tava com as amigas lá, tocando e tal, comemorando o aniversário dela. E aí foi assim, cara. A gente se reencontrou, por acaso, num show aqui em São Paulo, na Paulista, que a gente não trocou o telefone. Também coincidência. Coincidência. Passei 12 anos casado. E como ela já morava lá, no ABC, eu como morava no Rio, nunca tinha morado em São Paulo, passei a ir pra ABC e ela também tem um trabalho também que ela realiza lá de primeira... Beneficiente, não? O que que é? Trabalho? Um trabalho de ser uma... Como que é que vem? Integrativa. Ortodontia integrativa. Ah, que legal. Então ela cuida da questão facial também. Ah, mas ela é dentista? Ela é. Ah. Empresário, dentista, jornalista. E ela... Mas ela cumpre todas as funções? Todas. Ela continua sendo dentista? Sim, sim. Cacinha. Não, é um bicho, não. E a clientela dela é o seguinte, é a promotora de São Paulo. Oh, que beleza. Pô, a promotora chegou lá com quatro seguranças lá. O negócio... É, mesmo. O esquema é... Profissa. Profissa. Mas, irmão, se você quiser endireitar seu queixo, seu dente... Ah, com ela mesmo. Ó, empresário, não deixa ela trabalhar de empresário. Só pra mim. Agora, se você quiser fazer um tratamentozinho, vai lá. Agora, me diga uma coisa. Você falou... Ah, pô, você mora em Datu, mas não é que eu moro em Datu, mas há 26 anos. Você falou, pô, interior e tal. Mas Santo André é interior também, não é? Não é uma cidade pequena e tal. Cara, eu gosto lá. Eu gosto. Eu gosto lá, me adaptei, assim. Na verdade, eu nunca tinha morado realmente em São Paulo. Eu vinha pra cá. Na época da trama, em 99, eu morei aqui pra gravar o primeiro disco lá. O disco. O Férias. Eu lembro que eu morei em São Paulo, no Itaim, ali. Fiquei um tempo ali morando uns oito meses com o Bernardo Viliano ali, eu e o Bernardo. Sim. Pra fazer a produção, a concepção do disco, é isso? É, a concepção do disco. Porque o Carlos, olha, você precisa vir pra São Paulo, você precisa morar aqui. Foi na época que eu realmente comecei a vir pra São Paulo, na época do João Marcelo, que é praticamente quase todos os discos que eu gravei aqui, na trama. Então, na trama aqui, o João Marcelo, que era o diretor musical. Exatamente. E eu lembro que no férias, a gente tava ali no Itaim, ali na... Naquela rua ali do Joaquins, ali. Pô, aquele chope, aquele sanduíche ali. Floriano Peixoto. Floriano Peixoto. Não, Joaquim Floriano. Joaquim Floriano. Nossa, eu ia lá, tomava... No Joaquins, aqueles beirutas, o chope delicioso, o tiba ali. É, eu morei ali durante uns oito meses ali. Mas aí, pô, nessa época, eu tava muito sozinho em São Paulo, né? Tava muito, assim, sabe? Aqueles amigos assim e tal, eu não tava muito acostumado, mas fui me adaptando. Eu lembro que eu ficava, pra curar minha fossa, eu ficava ouvindo Bill Evans. Aí eu deixava tudo escuro. Que bela fossa, hein? É, porque eu adoro o Bill Evans, eu adoro Jarvis, Maldives. Então, vamos lá. É legal, porque vai engatando uma coisa na outra aqui. Você é do Soul, né? Você veio de uma galera Hildon, Cassiano, não é? É, eu sou discípulo dos caras, né? Então, esses caras eram do Jazz? Não. Não. Eles eram da Black Music. Da Black Music, é. Então, da onde que vem essa tua Bill Evans? Então, essa foi através do Paulinho Guitarra, cara. Ah, veio depois de velho, então. É, o Paulinho Guitarra. Na verdade, eu já ouvia tudo isso aí antes de conhecer o Cassiano. Eu já ouvia o Paulinho, tocava com o Tim. Sim. E Paulinho Guitarra praticamente foi pra mim a minha Berkeley School ali. Porque eu, moleque, não tinha guitarra, instrumento, super interessado em... Em tocar, em saber. Em tocar, em ouvir. Eu, 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 foi, tudo começou quando eu conheci o Paulinho Roquette, irmão do Renato Roquette. Que fez uma noite e meia da Marina, o Paulinho. O Paulinho era um guitarrista de baile que tocava 60 músicas de ouvido no baile. Sim. E aí eu andava... Não tinha partitura, era tudo de orelha. Onde ele ia, eu aprendi assim, onde ele ia atrás dele. Então, estamos falando de que época, você tinha quantos anos? Era moleque? Tinha de 14 pra 15 anos de idade. Ah, moleque, né? Cara, eu ia pra umas quebradas com ele, nem tinha ideia pro baile. Sério. Porque eu ia onde, porque o cara tocava muito o Paulinho Roquette. Sim. O Paulinho Roquette, ele veio fazer parte da banda Brilho. Só que na época a gente tocava com o Cassiano, porque o Arnaldo Brandão puxou a banda, o Júlio Barroso da Grande Noventa. Sim. Falei, Arnaldo, por que você não pega a banda do Cassiano? Era eu, o Paulis Dan, o Paulinho Roquette. Roquette. Mas aí o Cassiano e o Tim ficavam vendendo uns grilos pra gente, entendeu? Que tipo? É, que tipo assim, porque o Neguinho fala que o Tim era o rei do grilo, o Cassiano era o príncipe do grilo. E o grilo era o... O grilinho era você. O grilinho era eu, o filho do grilo. É, tudo tem uma... Tudo é uma hierarquia. É uma hierarquia, porra. Aí os caras ficavam vendendo esse grilo lá e, porra, e o que o Tim... Cara, o Tim era vendendo o tempo inteiro. O Paulinho Roquette, cara, tocava. Eu chegava na casa dele, ele... A primeira guitarra que ele comprou foi uma Telecaster. Quando eu chegava lá, ele tinha um ouvido absoluto. Que ele, quando ele... Afinava a guitarra. Ele ficava tocando igualzinho, tirando as guitarras do Al McKay, do Ertin and Fire, igual, com o mesmo som. Tudo de orelha. De orelha. Aí as vezes eu chegava lá e, tipo, tocava Hendrix, igual o Hendrix. Ou ele tirava o solo do Tim Page, igualzinho. Sim. Tudo era igual, o cara era negão. Que coisa, hein? O cara era negão, gente boa, pegava as meninas e a gente ficava tudo... Porra, ele comprava duas caixas de camiseta Erig, assim. Porra. Mas dava com uma botinha, uma calça de... Sensacional. Sempre a mesma roupinha. E eu vivia atrás dele. Foi a primeira vez que eu ouvi uma guitarra na mão dele, que eu tocava violão. Isso já no Rio, aonde? Isso lá em São Gonçalo, onde eu nasci, lá no Pita. Que até então eu fazia natação, nadava, estudava. Só fui pro Mal Caminho quando eu fui pra música, né? Isso não tem erro. Foi aí que eu conheci no meu bairro, no Pita, o Paulinho Roquete, que era músico de baile. Sim. E eu passei praticamente a fazer parte da família dele. Então nunca mais eu desgrudei dele. Aí a gente foi pra banda Brilho junto, indo pro Cassiano junto, tocar. Inclusive eu lembro do Lu Santos, do Marcelo Susequins, todo mundo viu o Roquete tocando, todo mundo ficou, porra, bicho, que guitarista. Ele é louco, né? Demais, né? Agora a história triste é que ele pirou o cabeção. No final ele não toca mais agora, ele tá vivo. Por quê? Mas ele... Ah, ele é igual de cachaça. Desgosto, de... Ah, destrambelou. Ácido. E ele já tinha um problema... Fritou os neurônios. Isso, ele já tinha um problema já de ritmia. Ele já que dá uma tremidinha assim. Sim. Inclusive quando chegou pra ensaiar no Tim lá, né? Paulinho Guitar levou a banda toda lá do meu bairro, do Pita. César Boncabelo, o Paulinho Roquete, Zé Maurício, guitarrista. Isso era antes do Vitória Regia? Antes. Antônio Pedro, baixista da Bleach, Zé Maurício, guitarrista. Todo mundo lá. César Boncabelo pra banda. Chegou lá. Aí Paulinho Guitar levou todo mundo do Pita lá, que eram os caras que tocavam no bairro. E você não tocava? Você só ia de bico? Eu tava aprendendo a tocar nessa época. Que beleza. Mas então, mas você tinha guitarra? Não. Mas você aprendia a tocar? No violão. Aprendi no violão. Ah, no violão. Aí o que acontece? Paulinho levou a banda toda no Pita lá de São Gonçalves, cara do bairro. O Tim gostou, né? Aí chegou lá. Mas só que quando o Negri errava, o problema... A grande escola do Tim do Cassiano é que a gente não podia errar. Não podia errar, a gente tomava os povos. Aí o Paulinho... Que escola, né? Aí o Paulinho Guitar, ele tinha um negócio que ele dava uma... Ele já tinha uma... Um parquicizinho ali. É, ele tinha uma tremidinha. Aí o Tim, em vez de brigar com ele, brigava com o Paulinho. Aí o Paulinho, aí você que trouxe os caras, hein? O cara tá errando, o cara tá errando. O cara tá tremendo. Culpa é sua. Culpa é sua. O cara tá tremendo aí, aí tremia mais ainda. O cara tá ficando nervoso. O cara tá incontrolável. Tem que... Puxa, o cara tocava, nunca vi, assim. Por isso que eu digo. A minha grande escola de guitarra, além de ser o Roquete, ele tinha uma técnica de três dedos, assim, absurda. Sim. E na época que a gente começou a ir pra casa de Paulinho Guitar, que eu ouvia... Eu e o Paulinho Guitar fizemos coleção do John Contrano de luta. Nossa, cara. Eu não posso nem falar pra ninguém que eu roubei o disco do amigo meu pra completar essa coleção. Pra completar. Desculpa aí, Arnaldo Brandão, foi seu. Você tem? Você tem a coleção inteira? Paulinho tem. E você? É nossa. Ah, tá com você. Tá lá guardadinho, coelho de vinil. É vinil, tudo vinil? Tudo vinil. E aí a gente ouvia John Contrano, ouvia Stanley Torrentino, aí... Aí, cara, aí foi Pat Martino... Tudo. Engraçado, David Walker, tudo na escola Paulinho Guitar. O David Walker era um guitarrista que gravava com Quincy, guitarrista de estúdio. Aí eu tô vendo lá uma vez o Paulinho Guitar em Tóquio, com o Ed, com a Ed Mota. Aí eu tô vendo o Paulinho Guitar abraçado com o David Walker, bicho. Eu olhei e falei, cara, não acredito, bicho. É que o mundo é pequeno, né, velho? Então, e aí essas influências tuas te levam pra um determinado caminho de composição tua. Você tem isso dentro das músicas que você faz? Sim, tenho. É verdade. É um diferencial dos outros artistas ou de outros compositores que fazem o mesmo estilo de som que você faz? Ah, cara, acho que não tenha dúvida, assim, porque tudo que eu trago de influência no meu trabalho, tudo que eu ouço, eu sempre trago pro meu trabalho a minha forma de tocar. Ou seja, assim, o Jimi Hendrix, só teve um Hendrix. Tem vários caras que tocam igual a ele, entendeu? Mas ele mesmo... Então, assim, eu ouço todos esses caras e trago todo esse som pro meu som, pra minha técnica. É claro que aprendi a compor com Cassiano. A linha de composição vai continuar linda daquela linha de black, de soul music e tal. Inclusive, vai continuar ali, sabe? Mas, assim, as influências estão todas aí, até mesmo porque meu ouvido ficou... Meu gosto musical ficou muito mais apurado, mais educado. Depois que eu fiquei mais velho, porque antes tinha aquela coisa só de uma coisa um pouco radical, só black music. Isso é o meu único caminho. Lá na nossa época, a gente não via nem MPB direito, entendeu? Porque eu lembro que na época que... Voltando à história do... É tanta história. Voltando à história do Grilo. Sim. Que o Cassiano vendeu o Grilo pro Rocketti, que o Rocketti chegou a fazer parte da banda Brilho. Era tipo o Artin Denfai. Eu era o Johnny Guarra e ele era o McKay. Três letais, Arnaldo Brandão no baixo. Que delícia. E o Paulo Isdã também, não sei o quê, o Paulo Isdã, parceiro do Cassiano. E tudo molecada? Quantos? Não, o Rocketti já tinha uns 30 e poucos. Eu tinha uns 20, 21 anos, por aí, de idade. E a gente fazendo show no Morro da Urca, cara. Que delícia, hein? Com o Darcy Trombone, que tocou na banda Black Hills. Darcy das antigas. Sim, das antigas. Porra, e a gente fazendo show lá. E aí o Cassiano... O Arnaldo foi lá chamar. O Cassiano começava a vender esses grilos. Pô, sei o quê, esses caras brancos, os caras são muito brancos. Porra, eu lembro de Carlinho Baixista, gostava de rock. Ele viu uma banda... O Led Zeppelin falou, aí, Carlinho, olha lá você, olha lá você, Carlinho. Olha lá, Led Zeppelin, você que gosta. Aí ficava zoando os caras. Mas era uma coisa assim de... Não, eu ia falar preconceito, mas não de preconceito. Mas é, é, é... É, é um preconceito. É zoação mesmo. Mas então, mas isso não vai se interiorizando e você vai começando a não gostar por conta disso? Então, foi aí que a história do grilo, que o Roquete, que era pra fazer parte da banda Vídeo, não quis ficar na banda... Por influência? Por influência dos caras, falando, não, bicho Arnaldo Brancão, assim, o que, os caras não tocam, os caras não tocam nada, que não sei o quê, que não sei o que lá, a gente é black music. E vai perdendo as oportunidades. Ah, e o Cassiano também vendeu esse grilo pra gente também, me vendeu esse grilo, mas eu fui assim mesmo pra dentro. Aí o que acontece? O Roquete, que era o guitarrista de ouvido absoluto, a gente estourou na Warner 83, fizemos 450 chacrinha. E ele vendo a gente lá, fazendo sucesso, ganhando dinheiro. Aí ele começou... Pirar. Pirar o cabeção. Colocou um Tureco, o Tureco era um negão que a gente conheceu na banda do Cassiano. Porque, cara, o Cassiano era assim, ele ia tomar um café, aí ele ouvia um cara tocando gaita e chamava pra banda dele. Era assim, porra, toca aí de novo. Aí o cara, porra, vem aí. Vem pra minha banda. O cara, pedreiro, se o cara... Interessa, porra. Não interessa, o cara toca, canta aí. Se o cara afinava, o cara gelava o cara pra cantar. Já tava junto. Já passava uma notinha. Então, e aí fiz 450 chacrinhas. Isso em 1983. 83, é. Você tinha... 23 anos. 23 anos, cara. 23 anos em 83, uma época de ainda ditadura militar, né? Sim. A galerinha ali, vinda de São Gonçalo, e começa a ganhar uma grana. Como é que é isso, cara? Exatamente, cara. Eu acho... 22, 23 anos de idade. Pois é, cara, eu acho que é o seguinte. Na verdade, eu não ganhei essa grana até hoje. Ah, não? Não. Porque a gente era a única banda, nessa época, que tava numa vertente um pouco diferente daquela... Do rock, do pop rock. Daquela efervescência do rock, que era Paralama, Esparão, Lobão, Que de Abelha. Então, mas vocês não se encontravam nos staffs dos programas? Só que vocês eram de outra vibe? A gente fez alguns shows juntos, com essa galera, inclusive. Mas a gente era muito ali... Black music. Então, mas era outra tribo. Era outra tribo. A gente era um pouco... Uma vertente um pouco diferente. Mas a noite... O que levou a gente a ser conhecido é que A Noite do Prazer era uma música super popular. Sim. Então, na verdade, a música acaba levando você a ser popular. Apesar de a gente fazer uma coisa mais black music, entendeu? Eu tô enganado ou essa música foi tema de novela? Foi, foi. Então, isso alavanca... Alavancou. E não coloca vocês no mesmo patamar do Paralama? O lance de ganhar dinheiro foi que a gente não deu sorte de pegar o empresário certo na hora certa. E era moleque novo, não sabia o que fazer com o dinheiro, sabe? Essas coisas assim. E a gente... Eu não tinha noção do que tava acontecendo no sucesso, na verdade. Uma hora caiu a ficha? É, uma hora caiu. Depois caiu a ficha, né? Porque aí... Mas então, mas é tarde demais? Não, não é. Nunca é. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu tô agora... Parece que é o melhor momento da minha vida agora. Eu tô... Então, porque tá mais maduro, tá mais... Sim, não tem dúvida. Mais maduro. Equipe, banda, empresário, MIA Digital, tudo, sabe? Tudo facilita a vida pra você poder caminhar, né? É, exatamente. Agora, todo mundo sabe que a vida de um... Como dizia Paulinho Braga, Batera, quando fui gravar a música dele lá com Arthur Maia, que fala que ser músico não é mole, não. É. Um quartuzinho. É. Que ele fala que ser músico não é mole, não. E o baterista, o... 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 Paulo Braga foi o cara que inventou a batida da bossa nova, né? Sim. Com o Jobim e o Regina. Sim, sim. Fala que ser músico não é mole, não. Então... Não produziu... Quer dizer, não produziu, não digo, mas... Que você deixou de gravar. Sim. Durante quanto tempo? Não, às vezes eu levo... Por exemplo, o último disco que eu gravei foi em 2015, Amar Amanhecer, que eu fiz a produção do disco lá na trama. Então faz sete anos. Sete anos, é. Mas você já ficou mais tempo sem gravar. Já fiquei. Já fiquei. O que que acontece? Eu acho que assim, talvez a falta de inspiração, um momento, mas... Na verdade não foi nem tanto assim, porque veja bem, o primeiro disco do Brilho foi 83. O primeiro disco da carreira solo foi 89. Depois eu gravei 92. Gravei... Na verdade não teve tanto hiato assim. Você não tem uma... Foi uma coisa mais ou menos de dois e três anos. Eu demorei mais, sabe quando? Foi entre 95 e 99. Foi o primeiro que eu gravei na trama. Ah. Mas é porque não tinha convite? O que que acontecia? É porque eu tinha passado já por todas as gravadoras. Ah. Já tinha feito show, já tinha não sei o que, não sei o que lá. Dá uma desestimulada? E dá uma desestimulada. E eu fiquei meio também assim, cara. Tem uma hora que até a questão mesmo é da composição, de você se encontrar de novo com a composição, com a harmonia, com tudo. Sim. E você conseguir transformar essa coisa numa coisa moderna e legal de novo. E que pra você seja gostoso de fazer. É porque é muito fácil você fazer uma música. Você tem que fazer uma música que faça a diferença, porque pra quem faz hits e sucesso, o cara, pô, você não vai fazer aquele Noite do Prazer 2? É, sim. Ou a Francesa 2, opa. Mas então, mas isso aconteceu com você? Não, claro que sim. A pessoa ficava esperando Noite do Prazer 2 que não vinha? Não esperando, mas você sabe que a gente carrega com a gente essa questão de você ter esses sucessos marcados na carreira, que são músicas que, por exemplo, nunca podem estar fora de um show. Você está lançando um disco inédito, um 15 de Noite do Prazer 2, mas não vai faltar a Noite do Prazer 2. Você diz, pô, não vai cantar a Noite do Prazer? Isso te incomoda? Não, de jeito nenhum. Incomoda não. Porque teoricamente é um filho, não é? É, normalmente eu faço um mix, assim, de... Pego as novas com os pupurris e misturo sempre com as conhecidas. Noite do Prazer, 1983, tem 40 anos. Esse teu público é de 40 anos atrás, ou você tem o público novo que curte zole? Ah, tem o público novo. Que ouve Noite do Prazer? Não, sabe por quê? Eu só regravei Noite do Prazer em 2001. Eu nunca fui aquele cara de, assim... Vou refazer, vou fazer um mix. É, tem o tipo assim, pô, agora eu estou meio duro, não estou ganhando grana. Vou gravar de novo. Vou regravar de novo, vai, leva de mim. Você entendeu? Eu não fiz isso. A estratégia. Cara, eu esperei muito tempo. Eu gravei em 83, fui regravar em 2000, e o que aconteceu? A música estourou de novo. Sim. Eu fiz o remix dela com o Felipe Venanzo. Sim. Foi um dos primeiros remixes nacional a tocar em boate, em casa noturna. Nacional a tocar. Noite do Prazer. Aí começou a febre de remix nacional no Brasil. Você é chamado pra fazer essas paradas tipo madruga, assim, boate? Não, eu já fiz algumas coisas, mas agora eu já tomei bem pra isso. Agora eu não aguento mais, não. Eu só saio de casa agora pra ver o programa do Deriv. Não, mas você sabe de uma coisa? Me chamam, às vezes, pra fazer gig de DJ. Não, você vai tocar com o DJ, vê o de sax e o DJ e tal. Eu falei, que hora? Entra as duas. Eu falo, porra, mas nem... Cara, eu já fiz, cara, mas eu já fiz, mas eu não tenho paciência mais pra isso. Até agora é o contrário. Agora eu tenho o DJ na minha banda. Faz parte com a batera, com tudo. Ah, isso é legal, porque moderniza o som. Sim. E tem muito, assim, você, Paulo, te vi aquele dia no resort. A demanda de show pro Cláudio Zoli é uma demanda de show de corporativo, de público aberto? Você faz show pra que demanda? De onde vem os convites pro Cláudio Zoli? Olha, normalmente o público aberto e muito corporativo também, né? Empresa? É, empresa, corporativo. E é bom, né? Porque a empresa paga na hora ali, acabou, morreu, né? Não tem essa coisa de ficar esperando o prefeito. E assim, cara, eu também tô assim, eu tô tipo João Gilberto agora. Ah, você escolhe o que você... É, um milhão, show por ano. É que eu garanto cem mil por mês, né? Sério, cara? Não, brincadeira. Não, não, mas eu digo assim, você chegou num patamar em que você escolhe o que você quer fazer? É, escolhe o que eu quero fazer, exatamente. Puta, que inveja que eu tenho. É, porque assim, cara, eu, bicho, parece não, mas a gente vai meia a dois, né? Vai mudando. Não, lógico. A gente que já... Sem dúvida. Avião, viagem, hotel, mala. E a gente continua fazendo isso até hoje, né? É que as pessoas que estão de fora ficam esperando a gente de sorriso, banho tomado, gostoso, espéu, mas não sabe até chegar ali o quanto que você não teve que passar. É, 40 anos, hotel, avião, passagem, não sei quem, aeroporto. Então, uma hora que você enche um pouco o saco disso, então você passa a escolher a fazer as coisas legais. Só que hoje, na minha carreira, todos os altos e baixos que eu tive na minha carreira, quando eu conheci a minha esposa, a Carol Duarte, a gente meio que... Estabilizou. Meio que deu uma organizada, assim, na minha vida. E eu tô, praticamente, eu tô no melhor momento da minha carreira de novo. Eu nem achava que isso ia acontecer de novo, porque eu tava realmente em alguns momentos, assim, meio que... Desesperançoso. Aquele ócio criativo, sem vontade de tocar. Sim. Sabe? Meio que sem vontade de compor, assim, um pouco assim, porque... Eu vou falar igual o Hermeto Pascoal. Compor pra quê se ninguém vai ouvir minha música? É. Você entendeu? É. Compor pra... Ninguém vai me ouvir. Mas você acha mesmo que as pessoas não vão ouvir? Não, ouve aquelas. Agora ouve. Ouve aquelas, toca na rádio, não sei o quê, porque antes você era obrigado a gravar um LP com dez músicas e você... Você tinha aquela de trabalho, né? Aquela de trabalho, o resto esquece, fica ali. É claro que os fãs, às vezes, me surpreendem. Por exemplo, o Lixo Camargo Amanhecer, que foi o disco que eu fiz todo, que é um livro da história do meu encontro com a minha esposa, Carol. É, toda a história, toda... Foi a primeira vez que eu escrevi letras de músicas, escrevi a primeira vez que eu trabalho com o Bernardo Vilhena. Você tem os seus parceiros, né? Lobão do Hit, o Antônio Cícero hoje, que tá na Academia Brasileira de Letras. Tem até um parceiro na Academia Brasileira de Letras hoje. Olha, que chique, hein? Nelson Monta. Que legal, hein? Você entendeu? E eu comecei a compor, compus muito, estourei música, narrar, não sei o quê. Tem uma hora que eu fiquei naquele ócio criativo, aquela página em branco ali, que não saia nada. Sim. Querendo me inspirar e buscar algumas coisas. De repente, eu comecei a voltar lá de novo, a ouvir os sons que eu ouvia quando eu aprendi a tocar, que eu nunca deixei de ouvir, mas realmente eu ouvi Marvin Gaye, Steve Wonder, aquele guitarrista Pat Martino, não sei o quê. Você resgatou essa opção? Comecei a ouvir o Rail Player, comecei a ouvir... Eu descobri uma banda de som mesmo, que é chamada Barquês, que eu ouvi que... Descobri que esses caras foram grandes caras, não foi o Tindem Fire, nem o Rail Player. Todo mundo ouviu esses caras, os caras morreram num acidente aéreo de avião. Muito louco isso. Ah, olha. Cara, a gente pega o som dos caras e eu falei, peraí, mas eu já ouvi isso, não? Eu, Tindem Fire, não embarquei isso. Todo mundo chupou dali. Chupou dali. Muito louco isso. E essas coisas passaram a me inspirar de novo. Porque, na verdade, com a experiência de vida e a estrada, tudo que a gente passa na nossa vida, você vai amadurecendo e vai dando valor a determinadas coisas que você não dava mais. Mas, inclusive, o silêncio. Então, eu comecei a trabalhar mais o... Em vez de... Aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir mais. Então, assim, eu passei a começar a ouvir de tudo, um pouco. Inclusive, eu gosto de ouvir, por exemplo, mantras musicais. Ouço mantras budismo, mantras girando. Ah, assim, de auto-introspecção, de meditação. Eu gosto muito de músicas indianas, músicas árabes. Eu gosto daqueles violões. Você medita? É uma dificuldade para mim, mas eu tenho a minha forma de me conectar. Porque eu sou universalista, a minha espiritualidade. Eu sou universalista. Então, a minha conexão é desde extraterrestre, a Mestre Ascensional da Fraternidade do Branco, a Umbanda, tudo. Para quem está ouvindo a gente aqui, vendo a gente, explica o que é o ser universalista. Ah, o ser universalista, cara. É aquele cara que acredita nas religiões que lutam por um bem maior, fraternidade, amor, prosperidade. Mas isso não é um a todas? Não. Ah, não é um a todas? Não, tem o lado oculto da força. Está o nosso. Tem o Darth Vader. Tem o Darth Vader. A gente tem que aprender. E de um tempo para cá, que eu aprendi a começar a conviver com o lado negro da força. Você já foi para o Darth Vader? Comprei até o roupão do Star Wars e comprei. A máscara. A máscara não, porque eu sou claustrofóbico, mas... Sério? Então, mas você foi atrás de um autoconhecimento? Sim. Totalmente. O que que te levou? Porque os meus valores hoje são muito mais importantes, assim... A minha cabeça como artista, como eu começava, para mim era assim, ah, o sucesso, o dinheiro, ah, um carro bom, uma casa melhor, um não sei o quê, uma roupa, uma roupa de marca, mudou tudo. Os meus valores mudaram. Então, mas acabou ou simplesmente você começou a dar valor a outras coisas? Ah, outras coisas, não que acabou. Mas você está super bem vestido, você não é atrás de roupa? Não, isso sim, porque eu tenho, inclusive, a Zoll Style. Você tem uma grife? Eu vou montando uma grife Zoll Style. Sério? Não, você está falando sério? Eu vou montando. Porra, vejo, eu vou acreditar em você, pô. Porque é o seguinte, eu falo isso, porque é o seguinte, eu brinco com a minha esposa que eu falo Zoll Style, porque eu adoro moda, eu sou muito ligado à questão da roupa. Então, assim, eu sou um cara que presta muita atenção em tudo. Nas tendências. Hoje, eu descobri hoje, que é uma doença moderna, maravilhosa, TDAH, que na verdade é a imperatividade de descobrir que eu tenho. Quando você descobre que você tem, você se torna uma pessoa melhor, porque eu falei para a minha esposa, eu passei mais... Você tem que ir a se controlar, na verdade. Eu passei, não. Ver a televisão ao mesmo tempo, ou o celular e ouvir música. Eu falei, três coisas ao mesmo tempo, ficar fazendo. É, eu sou assim também. Entendeu? E aí você acaba não fazendo nenhuma coisa direito. Nenhuma coisa nenhuma. Então, eu passei a me policiar mais, fica mais legal. Então, mas aí o fato de você não conseguir muito se auto-meditar, essa coisa de você parar e centrar, é por conta do teu TDAH? E dá uma ansiedade também, que eu tenho ansiedade também. Mas eu estou controlando tudo, graças a Deus. E você controla através do quê? Disso? Disso da conexão espiritual e ajudinha do mediquinho também, da psicóloga, né? Sim. Eu comecei a... Eu nunca tinha feito análise depois de 60 anos que eu estou fazendo. E é legal? É legal. Muda a sua vida? É, muda completamente. Porque aí, pelo menos, eu dou um descanso à minha esposa, né? Ah, porque ela deixa de ser a sua psicóloga natural. É, porque eu falo pra caramba. Que beleza. Aí, quando o carro sai da psicóloga, eu estou... Oi, Carol, tudo bem? Vamos tomar um vinho? Puta, que coisa linda. Fica aí, ela que chega em casa cansada, eu começo a falar um monte de coisa, que é só eu, o gato e ela. E o Maurício, meu gato, Maurício White, que eu adotei. Maurício White? É, que eu adotei. É mesmo? Ele é... Ele é... Branca? Mais ou menos. Ele é um príncipe, o gato. É todo brancão, olho azul. Que beleza. E foi adotado, adotado dentro de um estúdio de música, viu? Lá na trama. É mesmo? E aí eu percebi que eu nunca tive gato e... Hoje eu estou aprendendo mais com ele do que eu. Estou aprendendo mais com o gato. É, gato é um ser diferente, né? Estou aprendendo muito com ele. E eu nunca tive gato. Minha mãe, que é do Nordeste, a gente tinha porco, pavão, tu fraco. É, era outra... Eu tinha porco de estimação na minha casa. Outra relação. Galinha de estimação. Tinha uma galinha que acordava a gente, cimpinha, ela vinha. Cimpinha, ela vinha. É, a mãe da minha mulher tinha uma porca que dormia com ela. Porco é maravilhoso. A gente tinha uma porca que assistia a Repórter Essa também. O Repórter Essa não é da época. Jornal Nacional mesmo. É. Repórter Essa é da época da galera. Repórter Essa é da época da galera. Repórter Essa é da época da galera. É da época da galera. Mas aí gato, cara. Nunca tive. É, gato é um ser diferente. Aí Carol, não. É um ser diferente. Ah, eu queria ter um bicho, não sei o quê. Cara, eu estava lá um dia gravando na trama, lá no estúdio, gravando. E um gato branco aparecendo lá. E os caras zoando o gato. É, os caras brincando com o gato. Eu fiquei os caras zoando o bicho. Eu falei, Carol, tem um gato aqui. E eu não sei se é macho, se é fêmea, se é castrado ou não, mas é um gato bonitão. Eu gostei dele. Vou levar. E se for fêmea, vai ser Sofia Loren. E se for macho, vai ser Maurice White. Aí ele ficou lá. Aí Carol foi lá no estúdio. No outro dia chegou lá, o gato subiu no colo dela. Na mesma hora. Ah, pronto. Elegeu. Cara, o gato hoje é meu melhor amigo. Que legal. Você não acredita. Até quando eu vou ao banheiro tomar banho, ele sobe no banquinho e fica lá me esperando acabar de tomar banho. É, ele é muito parceiro, né, na verdade. Não, e aí se você começar... E autônomo, né. Se você começar a prestar atenção, a forma que ele... O comportamento dele... É, como ele lida com as coisas, né. O gato é o animal que tem mais paciência no mundo. Eu comecei a aprender a ter paciência com ele. Porque quando ele vê uma mosquinha, um mosquito, ele fica cinco minutos para pegar o mosquito. É. Eu falei, pô, eu queria ter essa paciência, velho. É, ele para, fica parado. Ele deixa de existir para a presa, né. Outra coisa, ouvido absoluto, ele tem. Ele fica na cama, quando bate a porta do vizinho, ele ouve. Não, o... Qualquer coisa ele ouve. A minha gata... Eu sempre tive gato, né. Desde que eu casei, eu tenho gato. Ah, é? É. Olha. Sempre. E agora eu estou com uma gata, que eu pego... Porque é tudo vira lata, né. Sim. Peguei essa gata agora na estrada. Ela estava na estrada, um dufo, um pêlo assim, pequenininho, na estrada. Eu parei o carro... Sério, velho. ...para pegar a gata. Eu achei que fosse um feno. Sabe aquelas coisas que ficam rodando na estrada? Era uma gata. Aí eu peguei, hoje linda e tal, chama Luna. Você tem mais de um gato, então? Tem mais de um você? Não, tem sempre um, né? Só ela, a Luna. É. E eu assoviando, ela sai. Ela não aguenta. É uma frequência que ela se incomoda por conta do... Cara, eu aprendo muito com o meu gato. O ouvido... É incrível. Não, e assim, cara. Não só que eu aprendo muito com ele, tem o ouvido absoluto mesmo. Porque a gente tá deitado na cama, qualquer tipo de barulho, ele... Tipo, às vezes de madrugada, passa um caminhão, às vezes que eu moro, tem uma fábrica lá, se o caminhão passa no quebra, mora e faz blu, ele ouve lá embaixo. Mas é incrível mesmo. Cara, é muito louco. É uma percepção, né? Então ele passou assim, assim, meu melhor amigo, porque assim, não é melhor amigo. Porque eu falo que, pra mim foi fácil, eu gosto muito de ficar em casa, tomar um vinhozinho com a esposa, pra mim não tem nada igual. Porque a gente, quando trabalha, tem que sair de casa, tem que ir para o porto. É, muda a rotina, né? Tem que fazer social, tem que viajar, tem que... E aí, quando eu não tô fazendo isso, eu tô em casa. Aí a gente faz tudo em casa. E o bacana de estar em casa é que você cria a sua própria rotina, né? Você faz o seu horário, você não depende de ninguém, você não tem compromisso. Compromisso é com você mesmo, né? Exatamente. Cara, ainda mais com essa questão... Você mora em casa ou apartamento? Apartamento. Você já morou em casa? Sempre, a vida inteira. Então, você não sente falta de quintal? Eu sinto falta de praia, assim, eu fui criado na praia, no mato, né, cara? Ah, é verdade, cara, você é de praia, né, cara? Chegava todo sujo de barro, cara. Como é que é isso pra você, cara? Cara, o que o amor não faz, né, bicho? Você tá ouvindo, né? O que o amor não faz? Fora o que o gato não faz também. Ele, por exemplo, o gato, ele é um animal que... Ele não consegue sair do habitat que ele tá... Do habitat dele, é. Ele não sai. Ele até sai, mas ele volta. Cara, impressionante. Porque aí o Carol fica pensando, cara, como é que a gente vai ser quando a gente for pra França, ficar três meses lá? O que a gente vai fazer? Leva ele. Ah, mas ele não se adapta a um outro tipo de habitat. A um outro tipo de lugar, é muito louco isso. A gente já contrata uma babá, a gente já fez isso. Você tem filho? Três. Três homens. Eles estão com mães, uma mãe só? Uma mãe só. Então, as três com ela já é tudo velho, já? Sim, tudo velho, já. Já tem todos autônomos, todos têm as suas próprias vidas? Sim. Você é avô? Avô, já. Sou avô. E é avô, hein, cara? É. Puta, sou avô de um... Mudou a minha vida. É, cara. Mudou. Você tem convívio com os seus netos? Mas eu tenho, mas mudou assim, cara. Porra, eu já tinha empurrado três carrinhos, cada três. Agora dá um jeito de vocês aí, entendeu? Você caiu empurrando. Três mamadeiras. Empurrar três carrinhos pra lá e pra cá. Me arrebentei todo pra botar comida aí de casa, pagar a conta, não sei o que. Agora, assim, porra, agora é com vocês aí. Que perrengue, né, cara? Então, assim, na verdade, o fato de eu vir morar em São Paulo, eu não tenho tanto contato quanto eu tinha mais lá com eles. Ah, eles estão lá? E com a pandemia... São do Rio? São do Rio, todos. E com a pandemia a gente ficou... Dois anos parado. Dois anos sem ir lá, meu irmão. Meus pais têm quase 90 anos de idade, né? Também estão lá? Estão lá também. Então, uma certa idade já. E eu sinto saudade, vontade. Agora eu fui lá, faz uma semana que eu fui lá. Você falou que tua mãe é nordestina, era de onde? Minha mãe é de Aracaju, de Sergipe. Aracaju, de Sergipe. Puta, que lugar legal, hein? Nossa senhora. Meu pai de João Pessoa, é paraíba. Lindo. Mas meu pai e minha mãe se conheceram no Rio. Ah, é mesmo? Eles vieram? Aqueles nordestinos que vêm tentar a vida melhor aqui e se conheceram aqui. E aí, se conheceram, eu fui nascer lá em São Gonçalo. Eu nasci de parto normal na bacia, dia 13 de maio, dia de nosso senhor de Fátima, dia de Preto Velho. Sério? Sério, mesmo? Olha que coisa. De quantos irmãos? Eu tenho mais um irmão só. Você é mais um músico também? Não, meu irmão, graças a Deus não. É professor de educação física. E você sempre foi músico? Você tentou ser alguma coisa? Cara, eu tentei ser. Não, não deu tempo. Mas você queria ser? Eu queria ser atleta, porque eu nadei dos 11 anos de idade, aos 16 anos de idade. Mas aí, quando eu comecei com o negócio de violão, de guitarra, de gaios, já era. O que que te levou a tocar violão? Qual que era a jogada? Eu sei, é uma questão da intuição musical mesmo. É uma questão assim de... Alguém da tua família tinha? Não. A minha mãe gostava muito de música, inclusive foi ela que deu um violão a primeira vez. Eu não aprendi nenhuma nota musical. Eu tô numa aula de música também, não aprendi. Não aconteceu. Aprendi a dar os primeiros acordes com eu e um amigo meu, aquela revistinha de cifra. Foi aí que eu conheci o Paulinho Roquete, aquele guitarrista que eu te falei. Aí ele passou para ser meu professor. E a tua família apoiava? Ah, Claudinho tá indo pra essa vida de inferno. Não, mais ou menos. Inclusive, na época... Até minha mãe, pra dar dinheiro de passagem, reclamava comigo. É? Eu saia, velho. De novo. Eu falava, velho, eu tenho que ensaiar. Levava aquele pão com ovo. Pronto. E aí, de repente, se te ver no Chacrinha em 1983, fazendo sucesso, muda tudo, né? Mudou tudo, cara. Mudou tudo, muda tudo, muda tudo. Mas a minha mãe, ela tinha uma coisa, assim, musical. Minha mãe tinha um lance musical, mas eu acho que minha mãe tem aquela coisa muito que ela lida muito com bicho, com animal, com planta. Ah, natureza. Ela tem uma coisa, assim, uma alma meio que... Mais iluminada. É, iluminada. Talvez eu tenha puxado muito mais por essa questão da música, porque ela queria que eu aprendesse. Ela me deu um violão. Não sei por que ela me deu um violão. Achava que eu tinha que tocar. Achava a vontade dela, não sei. Sim. Eu lembro que eu acho que eu tinha um tio lá no Nordeste, porque eu falei assim, é 12 irmãos por parte da meu pai. É, sempre alguém vai tocar, né? É, e 12 irmãos por parte da minha mãe. Então, eu devo ter um cabeça chata, primo meu, em cada Nordeste que eu não conheço. Sim. E minha mãe falava que tinha um tio no Nordeste meu que tocava aquele zabumba, prato, acordeon, que tocava... De forró, de... Exatamente. Que tocava ao mesmo tempo. Tambor, trompete e acordeon. Tipo lula-lelé. Lula-lelé, isso aí. Tinha, entendeu? Uma coisa assim. Então, é... Aí, quando eu encontrei o Paulinho Roquette, o Paulinho Guitarra, esses caras aí... Você tava afinando o teu violão? Sim. E você tava contando a história do Tim Maia. É. Que você pegava o violão pra afinar, na época, os perrengues, que todo mundo fala, ah, não, porque Tim Maia... Oh, o cara tocou com o Tim Maia... Ninguém sabe o perrengue que era quando, na época, isso é o quê? Final dos anos 70, começo dos anos 80? 70, 70 e pouco. Tinha 14, 74, 75, 76. E aí, você pegava um violão que você tava querendo aprender a tocar que você não tinha. É. E aí, você ia afinar o que ele falava. Não, porque naquela época só tinha um recordamento de guitarra, cada guitarra só tinha um recordamento de guitarra. Então, tipo assim, a gente... Puta... Quando tinha o intervalo do ensaio, a gente ia lá dar uma tocadinha, aí o rocker de pegar um pouquinho, tirar uma casquinha do instrumento, né? Aí o Tim... Oh, bicho... Só... Porra... Só tem... Só tem uma corda, vê se não vai arrementar a corda aí, viu? Aí que não tocava, porra, se arrementa... Puta medo! O que que tinha já... Porra, bicho, se arrementar, fudeu... Cara, o Tim, cara, ele tinha uma presença meio desses caras, tipo, idiamindadear, meio... É, uma entidade, né? Meio reizinho, assim, da África... É, sim... E ninguém tinha medo, né? A gente tinha medo dele. Não, e o timbre de voz... A gente tinha medo, ele brigava com todo mundo, ele tinha medo, a gente tinha medo dele. Não dava nenhum pio. Eu lembro que eu fui tocar uma... Ele chamava a Pedra Filosofal de... Não sei o que, não sei o que lá... De... A Pedra Filosofal... E... Aí... Aí eu ia tocar... Fui tocar conga, bicho. Porra, aí... E a gente... Você tocava de tudo? Tocava de tudo, tocava de tudo. Sobrava ali, você ia... Me metia a mão lá. Cara, nessa época eu queria ser músico, eu queria tocar qualquer coisa. Falando em conga, eu lembrei de uma história maravilhosa. Fala, fala, fala. Mas eu fui tocar conga, não tinha. Eu tinha. Eu chamava de mãozinha. Mãozinha é o apelido do Tamoio, de São Gonçalo, quando eu nadava. Mãozinha. Ah, mãozinha. Ele me conhecia como mãozinha também. Ah, mãozinha. Vai tocar conga, toca conga consciente, hein? Conga consciente, eu fiquei pensando... Pô, o que ele quer dizer com isso, né? O que ele quer dizer com isso, né? Aí eu já... Na ponta do... Peguei devagar. Peguei devagar. Eu falei, cara, agora... Pô, olha só, cara. Falando da história de conga, eu tenho que contar essa história, porque se eu não contar ninguém acredita. Vai, então conta. Não é porque eu queria ser músico, de qualquer jeito. Eu vivia na casa de Paulinho Guitarra, enchendo o saco dele. Foi lá que eu ouvi, de jazz ao soul, de rock ao blues. Ele tem essa discoteca até hoje. Paulinho Guitarra foi um cara que tocou com a banda do Serginho Trombone, na época, Vanguarda. Que era o Robério Rafael, que foi da banda dele, banda Vanguarda. Tocou, foi da... E tocava com o Serginho Trombone, com esse cara todo aí. Tocou, foi da... Eles fizeram... Foram a banda do Sidney Magal durante muitos anos. Ah. Depois foram banda... Uma banda da... Cover do Elvis. Ah. E eu queria tocar de qualquer jeito. Eu ia no camarim, no show, atrás dos caras, pra ver como é que funcionava tudo. Queria... Minha curiosidade enorme. Aí eu falei... Aí ele falou, Pô, Claudinho, seguinte, tem uma vaga de percussão lá na banda do Elvis Cover. É. Se tiver afim de atacar, rola um cachê. Eu falei, pô, claro que eu quero. Lógico, pô. Não tocava com ninguém, tocava nada. Nessa época eu ensaiava com a banda Brilho. Eu fui lá, peguei a Bolão, Percussão, que tocava com Caetano Veloso, na outra banda da Terra, Bolão. Ele... Eu falei, Bolão, o seguinte, precisa... Precisa de uma conga. Precisa de uma conga, um dinheiro. Precisa de uma conga, um dinheiro, porque ele ganhava. Tinha uma bolsa de couro desse tamanho, eu peguei... Em vez de conga eu peguei bongô. Inclusive, era pra me ter contado a história pro jogo de bongô. Eu fui tocar bongô com o Elvis. Era bongô, eu peguei bongô, cachixi, chocalho, calbel. Porra, tudo que tem direito. Bicho, roupa de todo mundo de branco, a banda do Elvis. E rolou? Rolou lá em Cascadura, o show em Cascadura, no ginásio, maluco. Todo mundo, Paulinho, guitarra, batera, ele apresentando. Paulinho, guitarra, na guitarra, fulano, na batera, no bongô, no bongôzinho. Solo de bongô, em torno de branco, bicho. Sério? Fui lá defender aquele cachê, bicho. Quantos anos? Cara, devia ter uns 17 anos. Olha isso, cara. Eu queria tocar, de qualquer jeito, fui lá tocar percussão na banda com os caras, só pra dizer que eu tava tocando. Era pra eu ter contado essa história pro jogo, porque eu gosto de bongô. Pô, ele tocava bongô, aqueles bongôzinhos, mini e tal. Quem foi o cara que te deu aquela... Você fala assim, puta, cara, eu tenho uma gratidão por esse cara que me ajudou aqui quando eu comecei e tal. Eu tô entendendo. Quem tem aquele cara assim que ninguém conhece? Primeiro lugar, Paulinho, guitarra. Paulinho, guitarra. E segundo lugar, na verdade, é Paulinho, roquete, né? Que é um guitarrista que, inclusive, ele tem discos gravados. Ele foi da banda do Tim Maio, roquete. Sim. Tem um disco maravilhoso que tem... É o disco que ele já era pra som livre. Todo mundo no black, com um sorriso bonito, assim. Eles estão meio que com a camisa de citinhas. Todo mundo sorrindo. Era o Pi, Paulinho, guitarra. O Carlinhos Simões, que também não tá entre nós já, o baixista. E o roquete, era de lá. Então, assim, o roquete foi o cara que me inspirou a tocar guitarra, que era um grande músico. Então, hoje, praticamente, o único cara que carregou o legado da técnica do Paulinho Roquete sou eu. Sou você, é. Porque o Paulinho... Ele continua tocando, mas ele não toca mais. Ele ficou meio que... Tá meio lesão. Ele não toca como tocava antes. Não toca, toca guitarra e canta, mas ficou meio... Meio órbita, vamos dizer. E o Paulinho guitarra, que foi o cara que... Primeiro me mostrou uma discoteca de música incrível, que é quase tudo que eu ouço até hoje. Que coisa, né? Eu não sei se eu falo um sacrofundido chamado King Kurt. Sim. Então, eu lembro desse disco, a gente ouvia, o disco era Bernard Purdy, Ray Charles, Aretha Franklin, Cornel do Pry na guitarra. Então, eu sei tudo de música por causa do Paulinho. Ele que foi te... Stanley Turrentini, Alfred King, Albert King, Marra Vista Orquestra. Então, essas oportunidades que ele te deu, se não fosse ele, você não teria de outra forma? Você não conheceu ninguém que nem ele? Não, até mesmo, sabe por quê? Outra história por causa do Paulinho guitarra, outra coisa que o Paulinho tem a ver. O Cassiano me conheceu no ensaio na casa de Paulinho. Ah, teve essa conexão também. Mas essa ainda, pra você ver. Porque Paulinho tocava já contigo, com o Cassiano, com todo mundo. O Cassiano foi chamar ele pra tocar uns violões lá no disco do Cassiano. A gente tinha uma banda de garagem, chamada Banda Maravilha. E você tava lá na hora? Tava lá, tocando e cantando. Ele foi lá no ensaio, viu a gente cantando e falou, O que é esse cumprido aí? O Cassiano perguntou, o que é esse cumprido? Eu tava... Aquele negócio que eu falei pro Cassiano, o Cassiano vai no bar, se ele vê o cara tocando um agarito, a suviando afinado, ele já chama pra banda, entendeu? Entendi. Eu tinha um motorista e eu falei, porra, aí eu tava na banda do Cassiano e falei, porra, o Cassiano chamou o cara motorista de táxi mesmo. Eu falei, o Cassiano falou que o cara era afinado. Você conheceu o Hildon? Sim, pô, o Hildon é gente boa demais, maravilhosa. Maravilhoso. Então, ele teve alguma... Você é mais Cassiano do que Hildon? Você teve também... Mais Cassiano. É. Cara, Cassiano foi o... Eu praticamente posso dizer assim, que eu aprendi a compor com Cassiano. Cara, tem um negócio que baixa um santo na hora que eu pego o violão, que praticamente vamos dizer que eu aprendi a compor com Cassiano. Por quê? Quando eu tava na Banda Maravilha que eu tava aprendendo com a tua guitarra, eu tava tocando Jeff Beck, Jim Hammer. Putz. A gente tocava o Miles Davis, Paulinho e o Guitarra botavam a gente pra tocar as músicas do Miles Davis, aquelas guitarras. Eu ficava tentando entender aquilo, e Paulinho, toca aí que esse que é o som. Pô, a mesma... Eu falei, pô, Paulinho, tem certeza? A mesma frase uma hora. É isso aí mesmo. E é isso mesmo. Aí botavam a frase pro outro cara tocar, e ficava... É, se sobreposição. Aí era o tempo inteiro assim. Entendeu? É o que eu tava falando mesmo. Não, do Hildon e do Cassiano. Aí o Cassiano me viu lá, no outro dia eu fui pra casa, nessa época eu nadava, tava fazendo natação, tinha 17, eu tô com o telefone aí, Paulinho. Aí o Cassiano tá chamando você pra banda dele. Aí eu falei, pô... Pra cantar? Pra fazer parte da banda. Pra ser a banda. Eu falei, mas como assim? Aquela coisa do Cassiano de... Eu acho que o Cassiano... Visionário. É. Eu acho que ele me viu assim, tipo assim, porra, esse cumprido tem talento. Esse cumprido aí, não sei o que. É uma pedra bruta. É. E aí, cara, o que acontece? Nós fomos pros ensaios, é como é que eu aprendi a compor. Nessa época a gente já ouvia, a gente faz, eu ouvia de tudo e tal. Fomos pra uma banda, tipo Novos Baiano, lá em Jacarepaguá, num sítio. Ah, juntava todo mundo, um saco de dinheiro ali, e ficava. Ah, lá Novos Baiano. Quanto tempo vocês ficaram? Ficamos um mês lá, mais que eu fiz, com um monte de malucos. Permeto faz muito isso. Só malucos juntos. Lá eu conheci o Cassiano, porque eu nem conhecia o Cassiano direito. Lá eu fui pra lá. Falei, pô, mas como assim? Eu não sei nem tocar direito. Eu tava aprendendo a tocar guitarra ainda, tava aprendendo a tocar violão, tava aprendendo a cantar ainda. E fui pra banda dele. E aí nos ensaios, né? E, porra, fui lá nos ensaios. Às vezes nos ensaios eu nem tocava, eu ficava vendo os caras tocarem e tal. Mas aí, cara, eu vi o Cassiano, tipo assim, num sítio de madrugada, uma vez sentado no piano, tocando sozinho. E eu tava lá do lado dele, vendo. Porra, aí quando eu vi isso. Falei, nossa senhora, esse aqui é o Donny Hattway, sei lá, o Steve Wonder aqui, que eu tô ouvindo. E aí eu vi ele tocando as harmonias que ele faz. O Cassiano tem umas harmonias, tem que ser estudada, tem que ser escrita, tem que ser catalogada as harmonias dele. É totalmente diferente, porque a escola dele era Bossa Nova também. Que a gente tava falando que a escola desses caras não foi tão jazz, mas foi Bossa Nova. Foi. Do time também. Que também tinha um braço de jazz ali, né? É, tinha um braço de jazz, exatamente. Tinha, com certeza. Então, assim, quando eu fui pra esse sítio, lá em Jacarepaguá, que a gente ficou lá, tipo, Nova Baano, aí eu convivi com o Cassiano ali de perto e tal, não sei o quê. Ele pegando o violão, ouvi as harmonias, falei, caraca. Aí eu vi o cara tocando, falei, nossa. Aí eu fui absorvendo aquilo, né? Foi ali que eu aprendi realmente a compor. Então, eu tenho uma influência, acho que é latente do Cassiano. Eu pego o violão, parece que baixa o negócio, que vem uma inspiração dele, de harmonia dele, alguma coisa dele, e aí eu crio uma coisa minha, entendeu? Entendi. É, mais ou menos isso. Você tem o seu estilo. E você tem um legado, tem pessoas agora que caminham a trilha que você carpiu? Acho que sim. Você tem uma legião, como você foi um seguidor do Cassiano, existem seguidores do Claudio Zoli que você conhece, que fala assim, pô, esse cara aqui é legal, tá fazendo uma onda bacana de black music hoje, moleque, cara, assim, tem isso ou não? Graças a Deus tem. Tem? Tem. Graças a Deus. Mas agora você falando, queria voltar um pouquinho naquele negócio que você falou de quem realmente, que eu falei, Paulinho Guitar, do Roquete, e o Arnaldo Brandão, cara, não posso deixar de falar isso. Arnaldo Brandão, qual foi a influência dele? Se eu não fosse Arnaldo Brandão, eu não seria Claudio Zoli hoje. Em que sentido? Primeiro, Zoli é pseudônimo, né? Zoli foi um nome inventado que era o Paulinho Guitar, eu tinha o apelido de mãozinha, Paulinho Guitar começou a me chamar de mãozola, porque tinha um guitarrista italiano chamado Atila Zoli, Mimão, Mãozoli, não sei o que. Na hora de assinar o contrato com a Warner, gravadora, eu não tinha nome, era Claudio Francisco Santo Silva. Eu falei, porra, Claudio Francisco. Aí eu falei, Paulinho Guitar, não te chamam de mãozola? Deixa o Zoli só aí, é Claudio Zoli. Foi aí que rolou o nome artístico meu da banda Briga. E quem deu esse nome foi o Arnaldo? O próprio Paulinho, a gente conversando, pô, vamos arrumar um nome melhor aí, um pseudônimo que chame mais atenção e tal. Aí pintou. Aí o que acontece? Arnaldo Brandão, cara, tem um cara que tem, eu tenho que ter uma gratidão total, se não fosse ele, por que não seria Claudio Zoli? Por quê? Eu virei Claudio Zoli na Banda Brilho, estourou com o Môncio do Prazer que estourou com a Banda Brilho, que não era Claudio Zoli. E hoje todo mundo me conhece como Claudio Zoli, relacionado à música Môncio do Prazer, que era a banda. Então assim, foi o Arnaldo que pegou a gente no Cassiano, trouxe a gente pra Zona Sul, e a gente conseguiu assinar aquele contrato com a Warner Gravadora e... E fazer o sucesso que fez. E fazer o sucesso que fez baixar aqui, porque a gente era lá do subúrbio, de São Gonçalo, sem grana, duro, e só não conhecia ninguém do meio artístico, não conhecia... Então, mas na verdade, o Claudio Zoli com o Noite do Prazer é muito superior à Banda Brilho, na verdade, as pessoas conhecem você e não conhecem a Banda Brilho. Não, sim, é porque a gente só gravou um disco, né cara? O disco é maravilhoso, o LP é fantástico. É, verdade. Joia rara é maravilhosa, cada música, cara, sensacional. Então, e por que que não rolou? Então, eu acho que... o que que acontece? Aquele negócio de banda, na época, de banda... Era muita gente? Não, era só eu, Arnaldo, o Paulinho e... Era um quarteto? E o Robério, um quarteto. O que que acontece, cara, a gente é muito novo, muito moleque, a gente não soube administrar o sucesso, a verdade foi essa. No entanto, e depois de Noite do Prazer a gente começou a trabalhar uma música que não tinha nada a ver com Noite do Prazer e um outro cantor cantando na banda. Quer dizer, vocês destruíram o caminho? Aí já começou, é igual você pegar, sei lá, U2, e tirar o Bono no primeiro disco da carreira, na segunda música, colocar o guitarrista pra cantar, ou nos Stones pegar o Balba Xista. Mudaram o time que tava ganhando. Eu naquela época era moleque, eu ia no Maria Vai Nas Outres, eu não tinha muita opinião formada em relação a isso, porque era moleque, tava entendendo o meu artista, como é que funcionava aquilo tudo ali. Não deu tempo. Então, começou aí. Mas aí o que que foi? Se trambelhou? É, exatamente, começou aí, aí fizemos até chacrinha com essa música. Eu lembro. Cheque Sem Fundo, a música nem é ruim, a música é boa, cheque Sem Fundo, arranjo Serginho Trombone, porra, a metaleira que eu gravei foi aquela época do Lincoln lá, que foi Paulinho Trombone, até o Berdão tava vivo, Lincoln, o Berdão Agalhães, Paulinho Trompete, Zé Luiz, Serginho Trombone, Paulinho, Bidinho, cara, eu com 23 anos vendo esses caras gravar aí, tudo fera, né? E esses caras fizeram, eles fizeram uma metaleira pra um monte de gente, né? Marcinho, Montarro, fez com todo mundo também. Os arranjos de vários artistas da Ação Livre, naquela época, gravador, de Simônia, Zé Canuto, a Gal Costa, a Emílio Santiago, tudo, Nemato Grosso, todo mundo. Mas o Arnaldo Brandão, assim, eu tenho que ter gratidão total por ele, porque ele foi o cara que puxou a gente lá da Zona Norte e trouxe a gente pra Zona Sul, porque a gente não conhecia diretor de gravador, não conhecia, não sabia nem como é que funcionava o meio artístico direito, na verdade, a gente não fazia muito show, não fazia nada, esse ensaio do Cassiano foi pra gravar um disco, foi um disco que não saiu, olha a ironia da vida. Olha só, cara. que é aquele... Inédito, na verdade. Inédito, que eu espero que a CBS lance, que eu não gravei, eu só fiz vocal nessa época, quem gravou sabe quem foi? O Paulinho Roquete, guitarrista, lá do baile, que inclusive tocou baixo também, o cara tocava baixo e cantava igual o Philip Bailey do Art in the Fire. Olha que talento, bicho. Foi de louco, bicho. Então, assim, aí nessa época, como eu tava começando a tocar na banda do Cassiano e tinha esses grandes músicos, a gente ficou um mês ensaiando, pra gravar esse disco e o disco não saiu. Acho que não saiu. Tá aí ainda? É, tem um cara produzindo ele, que é o Cassim. Ah. A CBS deu na mão, a CBS no Assone, deu na mão dele lá. E eu tô doido pra lá no Cassim ouvir esse disco, eu falei, Cassim, eu tenho que ir ouvir isso aí, pelo amor de Deus. Olha só, quantos anos isso? Isso foi em 30 anos? Isso foi em 70, é, 40 anos. 70, e aí eu sei lá, devo ter gravado vocal e percussão. Era o Fernando, aquele do Renato Sérgio Bluecaps, Fernando, Fernando não, aí depois eu lembro do Renato Sérgio Bluecaps, o baixista. Ai, depois eu lembro o nome dele, o cara fantástico. Gravou com o Roberto Carlos também. Não lembro. É, depois eu lembro, depois vem, é muito nome. Pega o seu violão. Mas Arnaldo Brandão, obrigado, hein. Sem você eu não seria o... Que legal, que referência. Sem você, o Júlio Barroso, eu não seria Cláudio Zói. Júlio Barroso tá dando em 90, né? Porque essa história o Arnaldo Brandão contou, ele foi na casa do Júlio Barroso, porque o Arnaldo Brandão sempre foi aqueles caras de banda, né? O cara era da época da bolha, né, bicho? Depois o cara gravou Doces Bárbaros. Sim. Depois o cara gravou, foi da banda do Caetano Veloso durante anos. Eu, eu praticamente era um grumete do Arnaldo. Eu vinha pro Rio, que eu saia lá de São Gonçalo, pegava dois ônibus e uma barca, e tipo assim, não tinha onde cair, dormia na casa dele, não tinha onde... Morava lá em São Gonçalo, pegava dois ônibus e uma barca, dormia na casa dele. E aí, tipo assim, eu ia... O cara tocava com beijora no Copacabana Passa, eu ia. Ah, que legal. Aí eu vi o orquestra do Márcio Cipó. Sim. Eu vi o orquestra, molequinho assim no camarim, vendo... Tudo orquestra, né? Maravilhoso. Só fera aí. Eu ia do céu, moleque vendo aquilo. Aí eu ia nos bastidores, do Caetano Veloso, da outra banda da Terra, eu ficava amigo de todo mundo, percussionista, Vinícius Cantuária e tal, todo mundo. Aí o Caetano também me via assim meio tarde de lado. Ia nas gravações do Caetano Veloso no estúdio também. Eu lembro que o Djavan quando chegou com aquela música, uh, lua... Estrela. Chegou, eu vi ele mostrar essa música pro Caetano no estúdio. Aí ele falou assim, pô, Caetano, tô com som aqui. Inclusive, chegou com o Djavan, chegou com os cabelinhos enroladinhos, né? Eu tava lá dentro do aquário, eu pensei que fosse o Perinha Santana, que já não tava mais entre nós. E era o Djavan. Perinha. Aí eu olhei, pô, é o Perinha? Ah não, é o Djavan. Aí chegou lá com uma vez. Então, uma outra coisa, houve por parte desses músicos, compositores, artistas, com quem você convivia quando você era moleque, uma surpresa quando viram você no topo da cadeia alimentar? Falei, olha o cara aí, Michel, depois de não sei quanto tempo. Todo mundo, cara. Eu imaginei que você fosse se tornar o cara, mesmo? Eu acho que todo mundo. Os invejosos, todos. Todo mundo. Que tem, né? Os invejosos de plantão, todo mundo. Todo mundo. Mas isso acontece aí que tá, cara, que eu falei pra você. Meus valores mudaram tanto em questão de sucesso, grana, dinheiro, sucesso. Que isso já não te incomoda mais. Que isso não incomoda mais, sabe? Eu tenho uma conexão hoje com a questão das vitalidades tão grande que isso, pra mim, hoje o mais importante é eu tentar levar alguma coisa pras pessoas que estão necessitadas aí no planeta. Parabéns. Pra mim, isso é o mais importante. pra mim. Ir no meu show, fazer o show, tocar, fazer show, levar entretenimento, alegria pras pessoas é uma missão minha também. Mas acho que a missão nossa é a gente ver o próximo. Sim. Fazer fraternidade, tá preocupado com a Amazônia, com o que a gente vai comer amanhã, o que vai ficar pros nossos filhos, isso é o mais importante. E aí, na verdade, graças a minha esposa Carol, uma coisa juntou a outra. Porque eu falo assim, músico não tem aposentadoria, então quando eu tiver saúde eu vou trabalhar. Porque eu não sou rico, né? Eu sou rico de saúde, graças a Deus. Mas não sou rico a ponto de... Até poderia, minha esposa até falou pra mim, eu sei que se você não quiser trabalhar não tem problema não, eu te sustento. Ela falou pra mim, eu falei, não, eu não quero não. Se você não quiser trabalhar, você não quiser trabalhar não. Na verdade, você fazendo o que você faz, que é começando a ter esse critério de escolha de o que você quer fazer, você parar de trabalhar passa a ser uma coisa muito longínqua. Não, e eu descobri uma coisa, eu disse, quando eu voltei de novo, realmente a me conectar com a música, que a gente sabe que nós artistas que trabalham com a questão da criatividade, no decorrer do ano você passa por diversos processos de criação. Às vezes igual um escritor olhar uma página em branco e não sair uma palavra, não escrever nada. O cara vai escrever um livro e eu falei, putz, ficar olhando aquela página em branco ali durante um ano. De repente sai uma palavrinha e o cara escreve um livro em um mês. Exatamente. Mais ou menos isso. Então eu fiquei assim durante... É uma injeção, né? Eu fiquei assim durante muito tempo. Mas quando eu comecei a fazer uma conexão espiritual, de ouvir mantras, só ouvir músicas que mantenham a nossa vibração alta, você começa a se conectar com... É, e começa a vibrar igual também, né? Igual também, com energia diferente. Por isso, eu já acordo, já meto logo 432. Para você ficar com aquela vibração ali, aquela vibração do on, seja qualquer coisa, já está ali você... A gente trabalha com música, a gente trabalha com hertz. Sim. Então a gente está muito conectado. Sem dúvida. São as ondas, né? É, que para pessoas é besteira, mas não é. Não é, de jeito nenhum. A música, está provado que as músicas, elas influenciam nas nossas células. Na saúde. É, na saúde. Eu faço trabalho voluntário em hospital, em setor de oncologia de hospital. Quando eu saio do trabalho que eu faço, o feedback das enfermeiras, das médicas, para mim, é que os pacientes com quem eu tive contato não tomam o remédio de dor. Porra. Música ou terapia. Porra. Imagina, cara. E é tipo 10 minutos, 15 minutos de ação direta. Exatamente. As pessoas não tomam a morfina, eliminam a dose. Nossa, que maravilhoso. Depois vão tomar de novo. Mas naquele momento... Naquele momento... Acabou. É um torpor. É uma coisa muito louca isso, né? É, mas está mais do que provado cientificamente isso. É muito louco isso. Inclusive, teve uma experiência que colocaram sal em cima da mesa, sal ou areia, e fizeram a vibração da mesa e foram formando mandalas. Ah, são desenhos de conexão mesmo. Conexão, é. Com a vibração da música. Que doideira. E essa vibração foram formando mandalas, desenhos. Que coisa incrível. Como é que se explica isso, né? Vamos lá. Vamos lá. O que você vai tocar para nós? Toca aí. Você que chama, cara. Você que chama. Pode chamar. Você que vai tocar. Foi bom te ver. Saber que você é feliz Impossível te esquecer Lembrar você Parece um bom A namoradeira No escuro da sala Sonhando e beijando No fim da sexta No fim de semana De noite na barra Procurando vaga De noite na barra Agora é cada um Cada um A namoradeira Foi bom te ver Que coisa mais linda Nesse planeta Cara, que coisa deliciosa Ó, eu quero deixar registrado aqui O carinho com que você Me recebeu A Lê Carol Todas Queridíssimas O teu staff É de um profissionalismo E de uma gentileza É verdade É incomum Então eu fico muito feliz Fico muito lisonjeado Um privilégio ter você aqui É Já estávamos Combinando isso há um tempo Eu sei da tua agenda Eu sei da tua Da tua Rotina E o esforço Que você fez Para vir de Santo André Para cá Hoje num horário Tão incômodo Imagina Ingrato Mas eu fico muito feliz Em receber você E ter podido ter essa experiência De conversar Sobre coisas da vida E De ter agora fechado Tocando com você Maravilha, cara O prazer é todo meu É um privilégio E É isso Muitos anos de carreira Muitos anos A gente trabalhando O ideal é no decorrer da vida A gente se cercar De pessoas boas Que torcem para você E a gente bate Muita cabeça Dá muito murro Em ponta de facas Mas quando você tem A conexão espiritual E acredita na luz E no bem Você atrai essas pessoas Graças a Deus Eu estou com uma equipe Estou no melhor momento Da minha carreira De novo Graças a minha esposa A Lê A gente está com Mídia digital Estamos com um empresário Uma equipe maravilhosa De técnicos De músicos Eu tenho duas bandas Uma no Rio e em São Paulo Ótimo também O técnico que veio trabalhar A logística facilita O técnico que trabalhou comigo Trabalhou com o George Benson Trabalhou com o George Benson Olha que legal Mais perto que eu cheguei Do George Benson Foi o técnico Que me deu uma palheta dele De presente Que beleza Então assim Eu sou muito feliz Hoje por ter a minha mulher A minha esposa Ao meu lado A Carol Duarte A Lê também Maravilha Pessoas maravilhosas Mulheres né cara Sim Mulheres sempre fazem diferença A mulher da minha digital Também é mulher Então eu acho assim cara Eu vou fazer 40 anos de carreira Nesses 40 anos de carreira Se vocês quiserem Que eu dou palestra Eu dou Porque a gente bate cabeça Músico bate cabeça Sofre, rala O nosso gráfico é altos e baixos O tempo inteiro Em termos de criatividade Em termos financeiros Tudo a gente passa na vida Chega uma hora Que eu acho que é merecimento Papai do céu falou assim Não Você bateu muito cabeça já Tá bom já Tá na hora de você curtir um pouco Hoje graças a Deus Eu tô com uma equipe maravilhosa Coisa que algum tempo atrás Eu tava falando pra minha esposa Que eu queria parar de tocar Eu falei pra ela Cara não aguento mais Não aguento mais viajar Hoje em dia não Tô com uma equipe maravilhosa Dá até gosto Dá gosto de viajar A minha esposa botou minha carreira Num patamar hoje Fantástico Que eu acho que eu mereço Sim Então é uma equipe maravilhosa É um reconhecimento Reconhecimento do trabalho Que tá me trazendo cada vez Mais frutos legais do trabalho Por isso que agora Eu só tô escolhendo O que que eu quero fazer Porque eu não tenho mais Saco também de espastrar E viajar Pegar avião Sim Então gratidão total E prazer enorme E prazer enorme E prazer enorme estar contigo aqui E eu me sinto um privilegiado Em você ter aberto a sua agenda Pra vir aqui O que prova Que a sua escolha Por ter vindo aqui no programa É um orgulho pra mim Com certeza Porque você é um músico maravilhoso Obrigado Eu amei aquele show Que eu assisti lá Com aqueles músicos Foi muito legal Maravilhoso Foi bem legal Aquele batera lá É bicho Você vê como é que é Superação fazemos Fala que eu mudei um abração pra eles Já tá dito aqui Um abração aí rapaziada Vocês te mandam muito Galera Claudio Zoli Prazer É o querido TMJ Uh